Fica tranquilo, fica tranquilo, amigo, fica tranquilo que você, você é soberano, hein? Tô calmo, tô calmo, tô calmo Não, filho, é pra dar um bicuda, rapaz Pô, é uma fodação, é uma merda, uma merda Eu tô passada, chocada É como se fosse uma menstruação, véi, ninguém vê, tá ligado? Faz o gol, faz o gol, faz seu merda, faz a merda do gol Mano, como é que é esse gol, véi? Filho de rapariga, duro Opa, desculpa Que uma pilaça pra me fuder, rapaz Ai, caralho, me mata do coração, não De gracento Que loucura, quem não dá cor da sorte, não é possível Tem o movimento da paixão aqui, hein? Trulhei Obrigado, filho, tudo que eu precisava era isso Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? UAU Filho de janeiro, geral já tá dançando Eu quero ver geral fazendo a dança do pombo Aprendam, segurem, agarrem, gatunem Peguem o pombo agora Dessa vez nós não podemos falhar Senão geral vai se atacar Posso até conseguir uma promoção Então peguem pombo Peguem pombo Peguem pombo Peguem pombo agora Eu quero ver geral fazendo a dança do pombo Não, a bola que ele deu Girou Pombo Não, porra da não Esse cara é impossível Esse cara é o boy pra mim É o boys Tudo funciona com esse cara Esse cara é foda Ele é diferente, véi Não, porra, isso o cara tá rodando O cara roda, o cara dá desgraça Porra, vai tomar no cu Que porra é essa, meu irmão? Passou a tacomba aqui, vai Porra, parecendo um Um maluco Um maluco Irmão, que golaço papito Menino com gol daquele tem que passar nos jornais Eu quero ver geral fazendo a dança do pombo 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 Fazendo a dança do pombo